Deus usou uma criança que praticamente só comia ovo e farinha. Essa criança doou tudo que ela tinha para ajudar a comprar uma passagem de barco para uma mulher carente que recebera uma revelação da parte de Deus, de ir a um lugar bem distante para levar alimento para pessoas carentes e levar também a palavra de Deus para muita gente que não conhecia ainda a Jesus. Essa é uma das histórias mais sensacionais que eu já contei em toda a minha vida. Por favor, fique aí, não perca nem um segundo desse conteúdo, porque eu garanto que vai valer a pena. Eu sou o Zato Araújo, aqui da TV Paraú. Conto com seu apoio. Por favor, se inscreva, ative o sininho para você ficar por dentro de tudo que eu postar aqui. Comente, deixe o seu like, compartilhe, tá bom? Desde já agradeço de coração. Isso aqui aconteceu no Pará, gente, numa cidade do Pará. Uma irmã missionária receberam a revelação de Deus, um toque de Deus, um chamado, para ir a um lugar bem distante, um lugar que muita gente não quer ir, porque as dificuldades para chegar ali é difícil, gente. Tinha que pegar um barco aqui, um barco acolá, e enfrentar tanta coisa, mosquito, muriçoca, frio, o perigo. E ela não tinha condições de pagar a sua passagem, de custear a viagem. Precisava levar também alimento, dinheiro e alimento para daquelas pessoas. Então ela procurou o pastor. Pastor, eu preciso ir a essa viagem, Deus me revelar e tal. O pastor disse, minha irmã, infelizmente aqui eu não tenho condições de ir. Você sabe como é a situação aqui? Porque infelizmente é assim. Tem igrejas que são bastante carentes. Tem umas que são riquíssimas. Tem até ouro. Todo mundo de carro novo, carro importado. E tem outras da mesma denominação, do mesmo ministério. Que o pastor anda a pé, de moto, de bicicleta, mora de casa alugada, não tem uma alimentação tão boa. Passa situação complicada. Esse pastor não tinha recursos. E ele disse, eu te oriento a você ir lá nas igrejas lá e pedir a oferta às crianças. Lá na periferia. Na periferia, pastor? Sim. Vá, minha irmã. Deus vai usar os pequeninos. Você fala para eles, eles falam com os pais. E Deus vai providenciar. Você disse que foi Deus que revelou? Então Deus vai providenciar tudo. Você crê, eu creio. E eu vou. Ela saiu em cada igreja dizendo da vida, do propósito que Deus colocou no seu coração. E saiu reunindo as crianças das igrejas e dizendo, olha, sábado a tia vai passar por aqui. Aí vocês pedem aos seus pais, o que for, dinheiro, uma sardinha, um pedaço de sabão, um quilo de sal, farinha, açúcar. O que for, traga para a tia. A tia vai levar para as pessoas que estão lá, muitas crianças que ainda não conhecem Jesus. E eu vou lá falar de Jesus para eles e levar um comerzinho para eles. Quando foi no sábado, ela saiu recadando. Quando chegou numa igreja lá da periferia, quando ela vai entrando, uma criança está na porta, com sorriso estampado no rosto. Muito feliz, esperando aquela mulher, calção no meio da canela. A paz do Senhor, missionária. Estendeu a mãozinha. Ele era pequeno, ela teve que se abaixar. Para cumprimentar aquela criança. Paz do Senhor, meu filho. Como é que você está? Eu estou bem. Eu não vi a hora da senhora chegar. Porque eu trouxe aqui a minha oferta. Oh, que maravilha. Você trouxe a oferta? Foi. Eu trouxe a minha oferta. A senhora sabia que meu pai, ele foi embora e ficou só eu, manhinha, meu irmão e minha irmã? Não, não sabia não. Pois foi. Foi agora, meu filho? Não, faz tempo. Mas você sabia que a manhinha não deixou as coisas desandar de jeito nenhum? Foi mesmo? Foi. A manhinha começou a trabalhar numa casa, lá com os patrões dela, lá com os patrões dela. Todo dia ela vai trabalhar para dar o sustento a nós. A senhora sabia? Não, não sabia. Nem conhecia, gente. Mas é criança conversando. Pois é. Olha, deixa eu lhe dizer. Eu trouxe aqui a minha oferta. A senhora sabia que quando manhã sai, ela bota 10 centavos dentro da minha rede, 10 centavos na rede da minha irmã e 10 centavos dentro da rede do meu irmão? Todo dia? Não. Não estou sabendo não, meu filho. E é? É. E por que ela não compra assim, não deixa os ovos já prontos para vocês? Não. A gente, se ela botar, a gente acaba comendo um ovo um do outro. Ela bota 10 centavos. Na época, gente, um ovo era 10 centavos. Ela bota uns 10 centavos. Aí, quando a gente se acorda, que estiver com fome, a gente vai, compra o ovo, frita, faz o fogo e come o ovo com farinha. Eu, minha irmã e meu irmão. Aí, eu trouxe aqui essa oferta para a senhora. Estenda a mão. Quando ela estendeu a mão, ele soltou as moedas. Quando ela olhou, era 30 centavos. Ele disse assim, foi tudo que eu consegui juntar. Porque tudo que o tempo que deu para juntar foi isso. Meu filho, você disse que você come ovo com farinha. Ele disse, praticamente a rede do sol come isso, ovo com farinha. E sua mãe passou o tempo todo fora trabalhando. É. E esses 30 centavos? Como foi que você arranjou esses 30 centavos, meu filho? Ele disse, olha, quinta-feira, mamãe me deu os 10 centavos. Eu não gastei, não comprei o meu ovo. Eu comi só a farinha com água na quinta. Na sexta-feira, eu comi só a farinha com água. Eu guardei de novo os 10 centavos. E hoje, que é sábado, eu também só comi farinha com água. Eu não comi o ovo. Aí eu consegui juntar 30 centavos. Três dias. Dá para a senhora comprar três ovos para eles. Não é, tia? Não é, missionária? Aí, gente, o coração dela dilacerou. Ela disse, você deu tudo que você tinha? Ela disse, foi, eu dei tudo que tinha, missionária. Porque não deu para juntar mais. Mas os meus irmãos comeram a farinha com ovo. Foi só eu mesmo. Não tem problema, não. Porque quando manhã vier de noite para casa, ela traz num saco o resto de comida que sobra lá da casa que ela trabalha. Aí a gente come também. Não se preocupe, não. Viu, missionária? Mas por que você fez isso, meu filho? Ela disse, não. Porque a senhora não disse que era para as outras criancinhas conhecerem Jesus? Que eles não conheciam ainda? Eu queria que eles conhecessem Jesus também. Porque eu conheço Jesus desde pequenininho. Eu ouvi falar de Jesus. Mas como a senhora disse que eles não conhecem Jesus, então eu disse, eu vou fazer a minha parte para ajudar. Ajudar a senhora a pagar passagem, não sei, ou comprar alguma coisinha para eles. Trinta centavos, gente. Trinta centavos. Três moedas. Isso aqui foi real. Foi de um parar. Pode pesquisar aí. Gente do céu. Deus usou aquela criança. Aquela missionária disse, foi a maior oferta que eu já recebi na minha vida. Tem muito pregador aí cobrando vinte mil reais para pregar. Cinco mil dólares para pregar. Dez, quinze mil reais para pregar o evangelho. Sabe? Aquela irmã ia de graça, voluntária, cem por cento. Hoje, se o camarada for dar três mil reais a certos pregadores, que nem uma pregadora aí que a irmã disse, a gente só tem dois mil reais para a senhora. Ela disse, não, meu irmão, dois mil reais não. Eu preguei ali, põe três, eu quero dois mil, não dá não. Está vendo aí? Está vendo aí como está o povo de Deus? Está vendo aí aquele versículo que diz, de graça recebei e de graça dai? Estão misturando tudo e dizendo, não, mas aqui é outra coisa, não é evangelho assim não. Esse livro aqui foi eu que comprei, essa bíblia aqui foi eu que comprei. Aquelas desculpas, eu sei demais, eu entendo demais qual é o versículo. A verdade é que muitos, muitos, estão cobrando para pregar o evangelho, cobrando pelo milagre, cobrando para o batismo com o Espírito Santo, cobrando para o reteté, viu? E a maioria é só coisa inventada. A maioria, quem está dizendo aqui é santo ou araújo aqui? Santo araújo. A maioria é coisa inventada. E o povo, o povo cai, compra, idolatra. Idolatra. Está uma mistura danada no meio do povo de Deus. Ninguém sabe mais quem é quem, quem é são, quem não é. Sabe? Mas existem os verdadeiros, os genuínos, os autênticos, os verdadeiros existem. Existem, mas está uma mistura grande. A ganância por dinheiro, só teologia da prosperidade, 24 horas em todos os cultos, prosperidade, 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 prosperidade. Se não tiver prosperidade, não é de Deus, Deus não está com ele. Se não tem prosperidade, é porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Não é pecado nenhum você ser rico, ter um carro novo, uma casa bonita. Não é pecado nenhum. mas você ter como regra de fé isso aí, tem que ser. Esquece de pregar a salvação, esquece de enfrentar a viagem dentro do mato, levando ferroada de mutuca, de muriçoca, sujeito contrair qualquer coisa ruim aí no meio do caminho, enfrentando o perigo, para anunçar o evangelho. Cadê? 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 Tem, tem, mas resumido. Muitos não querem mais fazer isso. Sabe? Muitos não querem fazer isso. Cadê? Querem avião, carro, hotel, cinco estrelas. Tem muitos aí que não vão para o hotel se não for de cinco estrelas. Essa criança que só comia praticamente ovo e farinha, nos deu uma lição de vida. nos deu uma lição, para mim e para você, uma lição que vai perdurar eternamente, que vai perpetuar em nossos corações. Você nunca vai se esquecer do que você acabou de ouvir aqui agora. Viu? A Bíblia diz que não... Ou melhor, não é a Bíblia que diz. Não há ninguém tão pobre, não há ninguém tão rico que não possa receber e não há ninguém tão pobre que não possa dar. Então, ajude a quem precisa. Você vai dizer... Você ajuda essa taraúja? Alguém vai me pedir? Alguém já me pediu e eu disse, não tenho. Ah, mas você não disse que tem que ajudar? Sim. Mas você sabe quantas pessoas eu ajudo? Você sabe o que é que eu passo dentro de casa? Você sabe? As dificuldades que eu passo? Tem dia que a gente está lá em cima e tem dia que está lá embaixo? Você sabe quantas pessoas carecem do meu apoio, da minha força e eu chego junto? E por que eu não ajudei a você, por exemplo, a fulano de tal? Aí ela já começa a me desconfigurar, a me descaracterizar, a dizer algo de mim que eu não sou, dizendo ele prega uma coisa e vive outra, porque eu pedi a ele e ele podia me ajudar, não me ajudou. Você não sabe da vida de ninguém. Deixa Deus te usar, meu irmão, minha irmã. Ajuda a quem você puder. Tem momentos que você não vai poder. Você não vai poder ajudar todo mundo que lhe pede, não. Todo mundo que bate na sua porta, não. Mas você pode ajudar. O exemplo dessa criança é, meu Deus do céu, de tirar o fôlego. Eu sou o Sato Araújo, do canal TV Paraú no YouTube. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.